E eu vou jogar um pouco de lenha na fogueira aqui, então, falando do Edgar. Ele pediu ou não pediu a cabeça de Adrílis? Isso eu sei que tem uma discussão aí rolando. O Adrílis fala que ele pediu. A questão é a seguinte, eles brigaram, tudo bem. Eu não tava, tá? Então eu vou contar a versão. Você não tava de casa. A gente tava de casa. Então eles brigaram, não sei o que, separaram, blá, 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 blá. Nisso, o Edgar de fato foi lá. E pelo que o Edgar me falou, tá? Ah, isso é o que o Edgar me falou. Ed, tchau. Ele falou o seguinte, que ele falou. Eu não tenho condições de continuar com o Adrílis. Então, eu vou sair. Não, presta atenção. Eu acho que é aí que tá a diferença. E eu vou sair. Só que nesse tempo, porque tem no contrato, né, gente? Tem, tipo, uma previsão. Era uma previsão de dois meses. Que faltava pra ele... Não, que ele teria que ficar assim. Ah, entendi. Quero sair, fica dois meses até lá. E dispôs a fazer alguma outra coisa. Eu ficaria aqui esses dois meses, mas não com o Adrílis, entendeu? Ou em outro programa. Mas não manda o Adrílis embora. Tipo, eu faço os dois meses que eu vou ter que fazer, mas não vai dar pra ficar com ele. Tipo, eu briguei com ele agora, entendeu? Aí o Tuto falou, então vai embora, nem faz dois meses. Tipo, vai embora amanhã. Que foi aí o Paulo chegou. E o que o Adrílis fala? Que ele falou que ele pediu pra demitir ele. Pediu a cabeça dele e pediu pra demitir. E não foi o que ele fez, não pediu pra demitir. Ele só falou, com o Adrílis, eu não vou conseguir fazer se eu tiver que cumprir dois meses. Você tá rindo? Não, porque... É que eles acham que isso é pedir a cabeça. Com todo respeito ao meu querido amigo Edgar. Eles acham que isso é pedir a cabeça. Eu acho que isso é pedir a cabeça também. Não, pedir a cabeça pra mim é falar assim. Eu acho. Ou eu, ou o Adrílis. Ele não falou, ele falou, eu já sei que o Adrílis fica, eu vou sair. Só que se eu for cumprir os dois meses de ficar, do contrato, eu não consigo fazer com ele, gente. É isso. Ah, você não precisa fazer, pode ir embora amanhã. Tá bom, ótimo, tô indo embora. Você acaba de falar assim, então, o Adrílis vai continuar no morning. Ele ficaria? Não sei, gente. Pode ficar. Não sei. Mas e daí? Mas aí é uma questão. É diferente de você falar, quero que mande ele embora. Manda ele embora, senão eu vou embora. É falar, eu vou embora, se você quiser. Gente, eu vou embora, eu estou indo embora, eu não aguento mais. O Edgar tinha sete anos de casa, a gente tinha acabado de chegar. Mas e daí, Vini, o cara quer ir embora. E como é que ele sai, então, desse programa? Não pode sair? O mediador Paulo, vai. Boa essa cerveja, né? É, né? Você viu? Não, eu amo o Edgar, eu adoro o Ad. Eu gostei da risada. Gente. Eu adoro o Ad, só que eu acho que isso é uma espécie. É uma espécie de pedir a cabeça. Gente, como o cara vai embora? Como que ele vai embora, então? Se chega, estava você e o seu irmão aqui, Mandíba. Seu irmão está trabalhando aqui. Pois é. Aí você chega para mim e fala, Vilela, eu quero ir embora porque eu não consigo conviver com o meu irmão. É. Só que eu tenho um contrato com você. Só que eu tenho um contrato com você até o final do ano. Mas se você quiser que eu cumpra esses dois meses, eu fico. Eu sei o jeito. Mas eu não consigo ficar com ele. Você pode pôr outra pessoa nesse tempo? Mas eu falo, não, mas eu preciso de você e eu não vou mandar ele embora. E aí ferrou. Eu fiquei no impacto. Não, não teve impasse. Aí o cara falou, então vai embora. Mas é que ele achou que não precisava do Edgar. Não precisa fazer os dois meses, vem embora. Não quero mais fazer o morning. Não precisa falar qual o motivo. Não quero mais fazer o morning. Gente, qual é o motivo? Acabou de brigar. Ai, mas foi mesmo. Não quero mais fazer o morning. Ah, entendi, entendi. Não quero mais fazer o morning. Mas aí fala, então eu cumpri dois meses. Aí você falaria o quê? Não no morning. Aí fala, por que não no morning? Não, aí se você... Você está vendo? Não tem saída. Não, agora vai sair. Não tem saída. Mas aí se você falar o nome de alguém, você está... Ué, se você falar o nome de alguém, você acabou de brigar com o cara, o negócio inteiro ouviu, uma puta gritaria, barra, barra, só para. Não tem o que fazer. Paulo, e aí? Não tem o que fazer. Ah, eu não vou comentar de antecessores. Eu acho que seria muito deselegante da minha parte fazer. Eu acho assim, ó. Até porque você entrou falando assim. Mas é ou não é? Eu só entro aqui e... Eles acham que é. Ele entrou falando isso. Minha avaliação é, mas eu não vou entrar. Eu acho que assim, o cara quer ir embora por causa de uma briga com uma pessoa, gente. É isso. Não tem outra verdade para contar. Eu brigo com o Vini. E eu quero ir embora desse programa. Não aguento mais. Última gota aqui. Porque eu briguei com o Vini. Todo mundo sabe. Deu uma puta briga. Aí eu chego lá e falo, eu estou indo embora. Eu não aguento mais. É isso. Aí tem um contrato. Eu tenho dois meses de cumprir de aviso prévio. Se você quiser que eu cumpra dois meses de aviso prévio, Eu, por favor, não quero ficar com ele no mesmo programa. Se você quiser que eu cumpra. Eu não quero que você cumpra, pode ir embora. Tá bom. Tchau. Um beijo. Estou indo embora. Isso é pedir a cabeça do Vini? Gente, eu tive uma briga com ele. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau!